Patos do Teixe MB1519 hein galera Então galera, tem uma novidade aí pra vocês aí Aí ó, a carreira Eu meio que fechei viu galera E na minha opinião Foi bom Porque eu tava Se a galera sabe a dificuldade que eu tava passando aí Pra pôr o caminhão em dia Pra arrumar ele todo O negócio vocês viram lá que eu paguei freio Paguei, quer dizer Fiz o freio, fiz o Comprar o radiador novo Então com isso O que que acontece É Eu tô sem dinheiro pra pagar o documento dele Então Eu creio o seguinte É Se como Jesus falou Dê acesso ao que é de César Né, que significa também E pra nós Que a lei do homem vale A gente tem que dar A gente tá debaixo da lei do homem Então se a lei do homem fala Que você não pode andar com o documento vencido Então você tem que acatar Então Eu tô aí Com 16,54 Mas o caminhão que eu tô rodando é uma B340 Scania E tô puxando brita Eu tô fazendo esse vídeo aqui Que o treino está ruim Mas é uma correria lascada, galera Não dá pra parar, não Eu pego 5 horas da manhã E eu tenho que dar Até as 8 horas da noite Porque eu tenho que andar 6 viagens De brita Lá na Via Expressa E uma que você mesmo carrega Que é uma chatice danada Você vai debaixo do silo E carrega o caminhão Mas no mais, galera Eu tô gostando Porque eu vou ter um Eu vou aqui Além de ter um salário fixo Eu tenho uma comissãozinha Que vai Vai me ajudar agora No momento que eu tô precisando de estabilidade A gente quando tem filho A gente tem outro pensamento aí E meu caminhão parado Não vai me dar manutenção E vai dar pra eu arrumar ele Com o caminhão parado Se eu ficar aqui uns 4 meses Vai dar pra eu arrumar ele Com as rodinhas Pagar documento Pôr o grampo na carroceria Vai dar pra deixar ele do meu jeito Entendeu, galera? Mas é isso aí Eu vou tentar O meu suporte ficou lá no caminhão Eu vou tentar filmar Mas só uma peculiaridadezinha aqui Só uma dúvida Esse caminhão é a caixa ZE Muitos falam que é a 16 marchas Que conta 4 simples Na caixa baixa Mas 4 reduzidos na caixa baixa E 4 simples e 4 reduzidos na caixa alta Entendeu? Depois eu vou fazer um vídeozinho mais aí Sobre o caminhão Que eu tô Ali é um acidente Depois eu filme aí, galera Beleza? Mas tudo de bom Eu tô gostando Beleza, galera? Então Deus vai me abençoar E Deus que Me abençoou Que eu consegui esse serviço aqui Então ele sabe Que a gente é capaz Então é isso aí, galera Falou!